Música Eu vou gravar Música 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 E agora para desligar essa merda aí? Aperta número 2. Não tem número 2. Aperta número 2 e desliga. Não tem número 2. Só tem um quadrado aqui. Aperta número 1. Quadrado 2. Quadrado 2. Desliga. E agora é ali um triângulo? É. Ah, é número 10. Quadrado N2 é ali um triângulo. Tá certo. Eita! Tá gravando? Tá gravando. É para gravar? Não! Não, né? É para só dar um silêncio para fotografar. Aperta aqui e tira a foto. Paro de gravar. O legal é que eu não estou enxergando porque tem uma mão na minha frente, né? Porra, velho! Estrada bem feita. Tinha que eu gravo aí. Tá porra, velho! Olha só essa é mel. Olha, mostra como aqui é o estado da estrada. Bonito aqui, ó. Bonito! Olha só a piscina natural. É, mano. Nós temos piscina em todo lugar. Tem piscina em todo que é lugar. Tem um arrelo! Você pode perceber aí como o cara queria tomar um banho, mas tá interditado ali, ó. Você não vê que tá interditado porque o cara que ia interditar caiu de boca e morreu afogado. Tá vendo ali, ó. Tem um pinocho escondido ali, ó. Ele tá dizendo, ó. Proibido virar a piscina. Exato. Porque o cara que ia botar a placa de proibido, afou caindo e morreu afogado. Forou doido, ó. Perolou pra trás também. Eu não sei, assim. Você vê o Jackson indo ali... A gravação indo pra tocar. Puta que meu! Ah, vai tomar no fundo, porra! Eu ia tomar fusto. Quebrou meus raios! Merda porra! Quebrou meus raios? Não quebrou! O que aconteceu ali, velho? Não sei Não sei Ah, vai virar assim Ah, não sei Eu não sei Eu não sei É você vira aqui na frente do Jardim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Depois que você faz isso, você vira na frente do Léo assim, ó E você faz isso Puta que não Fala aquela frase que tava falando, sabe? A bufeta era a sua mãe O cara, o que eu tava andando assim? Isso aí, tá Do satanás, do capeta Bosta de ser no YouTube, né, velho? Nossa, que bosta Nossa, que bosta Nossa, que bosta Olha Entra para a nossa gangue, tio Eu sou o CJ Ei, come on Ei, o que eu posso te pegar? Come on, join our gang Opa, opa Puta aqui, velho Puta que meu Puta que vocês O que vocês estão fazendo aí, tio? Nada Aquele interesse é você, palhaço Tô falando, não tô falando Eu não quero falar com bandeirantes Na frente das câmeras, tá bom? Tu morre Tu morre Tu morre Tu morreu Vocês viram que eu passei empenando o meio de vocês danos ali, velho? Eu vi, velho Abre aí Ai, meu Deus Abre aí Abre aí Vamos, moças Vamos, sento, voado Juana Puta Puta Que merda Abre aí Eu também meto a pera aí, tio Vamos parar um pouquinho na sombra, né, velho Tchau, tchau